Música Olá pra você que acompanha a programação do canal AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e também do Amazônida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal que hoje está sendo feito direto da Praça Marechal Rondon, localizada no centro da capital do estado de Rondônia, a cidade de Porto Velho. Bem ao fundo está o prédio da Universidade Federal de Rondônia e esta é a nossa temática do programa de hoje. Nossa convidada é a nova reitora da UNIR, professora Maria Berenice Tourinho. Ela esteve participando do nosso debate há um tempo atrás e como vencedora do pleito, ela está aqui para cumprir com aquele compromisso dela conosco. Olá professora, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa e ter aceitado o nosso convite, retornar, esclarecer algumas questões com relação à Universidade. Professora Berenice Tourinho, quem é esta nova reitora da Universidade Federal de Rondônia? A nova reitora é antiga na casa. Eu tenho 23 anos trabalhando na Universidade Federal de Rondônia e o meu perfil, Marco, é um perfil de academia. Eu sou uma professora, sou pesquisadora e tenho um grande interesse nas áreas de investigação, como ciências humanas, como movimentos sociais, sociologia. Esse é o perfil da nova reitora e é um perfil de uma pessoa que se habituou a trabalhar colaborativamente, trabalhar em equipe, trabalho também com o interesse em uma boa administração da nossa Universidade hoje. Falando dessa questão da Universidade, hoje a Unir conta com quantos professores, quantos acadêmicos e quantos cursos? Marlon, se você me permite, a nossa Universidade, ela é tão grande que eu preciso consultar os números hoje, né? Então eu posso dizer que nós temos hoje, no total de alunos, é aproximadamente quase 12 mil alunos. 9.700 só no ensino presencial, 700 no ensino à distância e estamos com mil e pouco no PARFOR, que é também ensino à distância. Professora, como você acabou de destacar, hoje a estrutura da Unir é muito grande. A Universidade criou novos cursos nos últimos anos e os números de profissionais não têm crescido na mesma proporção para que os cursos sejam ofertados com qualidades, segundo alguns alunos e até professores afirmam isso. Como a nova gestão vai trabalhar com esse desafio que tem agora? Bem, o nosso número de professores e técnicos administrativos realmente, inclusive informado pelo próprio MEC, é um dos mais deficitários de todas as instituições federais de ensino superior no nosso país. Nós temos hoje, no total, 599 docentes e temos aproximadamente 281 técnicos. Quando eu assumi a gestão da universidade há um mês, nós tínhamos 291 e agora estamos com 281 em um mês, ou seja, tivemos aproximadamente 10 aposentadorias. Então, sem um quadro técnico-administrativo, bem capacitado, sem desvio de função em número suficiente, é muito difícil você tocar um ensino superior de qualidade. O agravante a isso é o quadro docente que também não é suficiente. Aí se você me perguntar, por que chegamos num quadro como este na Universidade Federal de Rondônia? Nós podemos encontrar uma das respostas no processo de expansão da nossa universidade. Quando você fala em expansão, existem quatro fatores importantes, que é o aumento de oferta de vagas para alunos, o aumento de cursos, o aumento da infraestrutura, inclusive predial, que é a nossa capacidade instalada, o aumento de técnicos administrativos e de professores. Acontece que a expansão se dá com muita rapidez do ponto de vista do acolhimento do número de alunos e da abertura de novos cursos, mas não ocorre de forma alinhada e com a mesma rapidez na construção de laboratórios, de salas de aula, de novas contratações. Então, esse é um problema. Os quatro fatores da expansão, eles não se alinham na mesma proporção. Isso causa um impedimento, um imobilismo administrativo muito grave, que repercute no cotidiano da instituição. É falta de sala de aula, é falta de um bom refeitório, de um bom RU, um restaurante universitário. Você aumenta o número de pessoas, mas a capacidade física não está proporcional para o acolhimento dessas pessoas. Com essa questão com relação às estruturas físicas da universidade, eu queria até tocar nesse ponto, voltar nesse ponto lá na frente. Agora, um outro problema que a universidade enfrenta é com relação à evasão. Ou seja, aqueles cursos que são ofertados pela universidade e que todas as vagas não chegam a serem preenchidas após o processo seletivo. Qual o futuro desses cursos? Bem, os cursos que a universidade acolhe, praticamente, é necessário que a gente faça uma avaliação periódica. Essa avaliação é uma exigência do próprio MEC. Nesta avaliação, alguns fatores são determinantes para se avaliar a continuidade ou não, ou a melhoria do curso. Que fatores são esses? É a relação aluno-ingresso e egresso. É a relação de acolhimento e de permanência desse aluno na universidade. O que significa o acolhimento? O aluno, ele tem estrutura para continuar o seu curso, por exemplo, um curso noturno, se ele é um aluno que trabalha, ele tem condições de se alimentar, de ter um transporte de qualidade, de ter acolhimento para poder trabalhar as questões de material didático para estudar. Quer dizer, esses são elementos que acabam faltando, muitas vezes, na nossa estrutura institucional, e não é só na Universidade de Rondônia, e que acabam não permitindo o aluno mais carente, que é praticamente o aluno que a gente deve acolher no ensino superior federal, a ficar na nossa instituição. Então, muitas vezes, são fatores que não estão nem muito ligados à condição do próprio elenco de professores, ou da vontade do aluno estudar, mas das condições materiais para que a universidade permita a ele continuar a estudar. Essa é uma política que nós devemos retomar, inclusive para a valorização do nosso aluno no estado de Rondônia. Certo, professora. Nós vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Eu vou pedir para que o telespectador não saia daí, nem mude de canal, que voltaremos já para falarmos mais um pouco sobre essa nova gestão da reitoria da Universidade Federal de Rondônia. Não saia daí, que a gente volta já, rapidinho.